A frequência muda também, você acha? Ou só mexer no volume é o suficiente? A questão da frequência é legal, né? Porque, por exemplo, se a gente pega pra ver a ciência, a gente tem que não importa a frequência, tudo no mesmo volume, né? Mas, se a gente pega pra analisar, assim, o que te permite progredir, se você faz menos séries num treino, você consegue render mais nessas séries, e daí você vai repetir esse treino. Depois de poucos dias, você vai render mais nessas séries, tá ligado? Então, assim, isso não é pra cravar, você tem que fazer só full body ou só PPL. Você ainda pode fazer um ABCDE e etc. É só pra mostrar que há raciocínios pra você argumentar que, bom, nesse determinado momento, se eu quero dar um enfoque nesse músculo, talvez em vez de eu colocar todo o volume dele num só treino, possa ser que seja interessante eu dividir em dois. Mas não é uma regra, assim. Até porque, se a pessoa se sente bem treinando quatro vezes na semana só, por causa da rotina, por causa, enfim, dos N motivos que a gente já falou, é difícil ela fazer um treino, distribuir todo o volume de todo o corpo em quatro treinos, e ainda fazer um treino extra, tá ligado? Então, ela vai meio que, às vezes, precisar treinar o músculo uma vez na semana. Mas se a pessoa se sente bem treinando cinco, seis vezes, às vezes ela tem essa possibilidade. Então, assim, tem a raciocínio em torno disso, assim, mas não significa que é uma regra. Dos tipos de periodização que tem, PPL, o músculo por dia, ABCDEF lá, que tem gente que faz um... Qual que você... Eu sei que varia de pessoa, mas qual que é o seu preferido? Cara, eu acho que, assim, o mais interessante pra você... Por exemplo, pra eu começar uma consultoria com uma pessoa, o acompanhamento e tal, botar um treino, assim, pra eu ver como ela é. Até o Norte. É, o Norte é o PPL. Gosto bastante dele. O PPL é bom de entrada. A entrada é bom. Sim. Que a gente fala bastante aqui, tá, pessoal? Você não sabe que é PPL, tá vendo um pouco mais. Eu torci o nariz, Pé, por conta da... É, por conta da nomenclatura. Nomenclatura eu não gostava. É o ABC, Bezinha. É isso, o ABC raiz. É o ABC raiz, é. ABC, pô. É o ABC. Aí você gosta também do ABC, descanso do ABC? Daí depende muito do quanto a gente quer fazer de frequência de treino, tá ligado? E da rotina do cara, tá ligado? Depende muito da rotina do caboclo. Tipo, por exemplo, em bulking eu gosto de fazer menos treinos na semana, pensando que acumular mais calorias, saca? E daí também permite que no dia sem treino coloque menos carboidrato, daí faça um ciclo de carbo, pensando na sensibilidade à insulina e tal. Mas em cutting eu acho que é interessante a pessoa fazer mais treinos, justamente pra acumular mais gasto calórico, ajudar na queima de gordura e tudo mais, entendeu? E você gosta de fazer esse PPL assim de forma constante na periodização do cara? Ou você, por exemplo, tô te perguntando porque o Sizen uma vez fez um PPL pra mim que o primeiro ABC era um pouco mais intenso e o segundo ABC já mudava alguns exercícios e também trabalhava um pouquinho com outras variáveis de volume. É, eu sou bem pragmático em relação ao planejamento. Então é sempre um treino pesado lá, eu ondulo as faixas de repetições conforme o feedback da pessoa, pensando... porque assim, a gente tem na literatura científica que ondular a faixa de repetição não gera nenhum benefício extra de hipertrofia. Beleza, eu concordo, mas eu não acho que gere um benefício extra direto. Mas eu acredito que indireto gere pelo seguinte motivo. A pessoa tá fazendo 8 a 10 e daí eu quero que ela progrede da repressões ou peso nessa 8 a 10. Se eu pego e coloco ela pra fazer 8 a 6 depois de umas semanas, ela vai ter uma familiaridade maior com o peso mais pesado. Então... E também, né, ela também... Fazendo o mesmo treino. Fazendo o mesmo treino. E também ela meio que pode ter um benefício no ganho de força ali, porque a gente tá trabalhando com uma intensidade maior. Então, quando eu voltar pro 8 a 10, pelo fato dela ter uma familiaridade maior com o peso mais pesado, pode ser que ela tenha mais facilidade pra extrair essas 10 repetições de um peso que ela talvez não extraísse se ela nunca tivesse explorado uma faixa menor, entendeu? Então, do ponto de vista científico, não tem benefício ondular a faixa de repetições, mas eu acredito que tenha. Daí, por exemplo, às vezes trabalhar com 12 a 15 repetições é justamente pra pessoa trabalhar numa faixa de repetição que não é tão alta assim a fadiga ou dano muscular, mas demanda um pouco mais de recuperação dela. Justamente pra quando eu quiser subir o volume dela em séries, ela não tá com aquele destreino que a gente falou, aquele sistema de recuperativo destreinado. Então, mantenho o mesmo treino e conforme as semanas, sei lá, depois de 3, 4 semanas numa mesma faixa de repetição, eu posso ondular essa faixa de repetição. E as séries, eu sempre sigo o raciocínio, tipo, eu quero extrair o máximo de volume dessa pessoa. Justamente por quê? Principalmente na consultoria, né? Eu não sei se a pessoa é um chão clárida que vai conseguir fazer um treino perfeito de volume baixo, tá ligado? É bem provável que não seja. É bem provável que não seja. Então, eu quero que ela extraia o máximo. Então, eu pego o feedback dela. Ah, tô conseguindo recuperar, tô bem, as cargas estão subindo numa velocidade muito boa. Então, vamos experimentar colocar uma série a mais. Vamos ver como é que fica. E daí, ah, colocou uma série a mais. Ainda tá bem? Bom, vamos colocar uma a mais. Puta, agora começou a desacelerar. Nossa, ficou ruim. Tá começando a surgir umas dorzinhas. Beleza, vamos cair esse volume aí. Vamos ondular lá de baixo de novo. E seguindo, sempre pensando em extrair o máximo dessa pessoa, permitindo que essa pessoa consiga progredir ao máximo. E daí, uma coisa que eu utilizo de diferença do treino, assim, é usar diferentes splits. Tá. Que é... Então, ela vai ter um ABC1 com exercícios, um ABC2 com outros exercícios, um ABC3 com outros exercícios. O raciocínio do treino não muda, mas os exercícios mudam. Sim. Por quê? Porque com o... Igual a gente tem a hipertrofia heterogênea, a gente também tem uma presença de dano... Uma manifestação de dano muscular heterogênea no músculo. Isso depende do pico de torque daquele músculo, daquele exercício. Então, um supino reto vai ter um dano muscular mais presente numa parte. Um supino inclinado vai ter um dano muscular mais presente em outra parte. Se a gente sempre fica martelando o mesmo ângulo, que é uma coisa que é comum, isso o pessoal sempre fez, muito comum, não significa que é errado. Mas pode ser que a minha recuperação não fique tão boa se eu, por exemplo, fizer numa semana um supino reto, crucifixo reto e crossover afastado da polia pra ter um pico de torque proximal. E na outra semana fazer um supino inclinado, crucifixo inclinado e um crossover de baixo pra cima pras fibras externais, tá ligado? Então, se eu faço essa variação, o dano muscular também acontece em diferentes posições do músculo. E dessa maneira, a recuperação também é mais rápida. Pra você, qual o período ideal do cara trocar o treino mesmo? Ah, mano, seis, oito meses, dez meses. É tipo, realmente quando... Dá pra ficar um ano de boa. Porra, tranquilo. É tipo, o cara chegou no platôs e, mano, não conseguiu... É legal falar isso em casa que quer trocar de... Toda semana. De mês em mês, de três em três meses, de... Sim. Treino? Treino. Não, o cara quer trocar toda semana. Não, tem coach que até troca de toda semana, mas... Porque se faz aquela progressão daquele jeito lá, ah, uma semana sobe dois quilos e daí na outra semana sobe mais uma repetição. Não dá tempo de você fazer a progressão. É. E aí